Oi pessoal, dia 23 de junho de 2021, está no ar o Radar InfoMoney com as principais notícias para te atualizar no meio do dia. E hoje os destaques são, Itaú é um bom veículo para surfar nas perspectivas positivas do Itaú de forma mais barata, segundo o Credit Suisse. Veja por que o Banco Suíço elevou o preço-alvo para as ações da holding Itaúsa e a visão de outros analistas sobre os papéis. No radar corporativo, o Senado aprovou a medida provisória que aumenta a CSLL e eleva a tributação sobre bancos. Bradesco paga 5 bilhões de reais em juros sobre capital próprio. Itaú BBA inicia a cobertura para os ADRs da Embraer com recomendação de compra e destacando o potencial dos novos carros voadores da empresa ou os chamados evetons. E ainda, debates sobre racionamento de energia seguem destaque. O governo quer elevar a faixa de isenção do imposto de renda e Bitcoin se recupera. E antes de começar, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se você ainda não estiver inscrito. Destaque de hoje aqui no nosso radar começa pela Itaúsa, depois que o Banco Credit Suisse soltou um relatório reiterando sua recomendação de compra para as ações da holding do Itaú e elevando o preço-alvo de R$ 12,30 para R$ 14,50, o que implica um potencial de alta de 24% para as ações, se a gente considerar o fechamento das ações da Itaúsa ontem, que foi de R$ 11,83. E eles falam que elevaram o preço-alvo, porque acreditam nesse potencial, isso a despeito da forte recuperação que a holding já vem apresentando desde abril. Eles explicaram que revisaram o modelo de lucros para incorporar as recentes aquisições da Itaúsa, os novos financiamentos de dívidas e também as novas previsões de lucros para o Itaú Unibanco e também para as outras subsidiárias da Itaúsa que não são financeiras e estão listadas em Bolsa. Eles falaram que com os grandes investimentos da Itaúsa já anunciados e implantados e um desconto de 26% da holding sobre o valor dos ativos somados, eles veem o risco de um alargamento desse desconto sobre os ativos somados ser razoavelmente pequeno. Eles dizem que o desconto, esse desconto atual de 26% está abaixo dos níveis de pico de 28% de 10 anos, mas também acima do desconto médio de 21% nesses últimos 10 anos. Então, lembrando, uma holding, ela tem a participação em diferentes empresas e normalmente ela opera com desconto em relação a essas empresas. Então, somando o valor de mercado da holding e somando essas subsidiárias, o valor de mercado delas separadamente, historicamente a holding tem um desconto frente a essas subsidiárias. E no caso da Itaúsa, esse desconto é de 26% hoje do valor de mercado da empresa em relação à soma das suas subsidiárias, o valor de mercado das suas subsidiárias somado. E aí, então, o Credit Suisse diz que o desconto justo seria de 23%, portanto, eles acham que esse desconto está acima do desconto que seria justo e também está acima do desconto médio que ficou em 21% nos últimos 10 anos. E aí, eles falam que estão migrando de um modelo de valuation de sum of the parts, que é aquele SOTP que vê o desconto das partes em relação ao holding para ver quanto que vale a ação e agora eles estão passando a adotar um outro modelo que é um modelo de desconto de dividendos. Então, eles estudam o valor da ação, calculam o valor justo da ação com base na teoria de que o seu preço atual vale a soma de todos os seus pagamentos de dividendos futuros trazidos ao valor presente. E aí, com isso, então, eles chegaram nesse novo preço-alvo que foi elevado aí de R$12,30 para R$14,50. Depois da divulgação desse relatório, as ações da Itaúsa estavam subindo cerca de 1% pela manhã e estavam oscilando ali perto dos R$12. Para quem não conhece as ações, vale lembrar que Itaúsa é uma holding que detém 37% do Itaú, 29% da Alpargatas, que é dona da Vaianas, da Osplen e da Dupé, e 37% da Duratex, que é a maior produtora de painéis de madeira do Hemisfério Sul e também é uma das líderes de mercado em louças e metais sanitários. Essas são suas principais subsidiárias. Mas hoje, 88% do valor da Itaúsa é só a posição que a holding tem no Itaú. Então, basicamente, quando os analistas avaliam Itaúsa, eles se baseiam muito nas perspectivas para Itaú, já que Itaú, então, representa 88% dos investimentos totais da Itaúsa. E aí, seguindo aqui na análise do Credit Suisse, então, eles mudaram esse modelo de valuation e aí eles fizeram algumas justificativas, então, para prever esse preço-alvo maior do que o anterior. E aí, eles falam que elevaram a previsão para o lucro líquido recorrente da empresa de R$7,6 bilhões para R$9,3 bilhões em 2021 e também elevaram a perspectiva para 2022 do lucro líquido recorrente de R$10,3 bilhões para R$10,9 bilhões. Eles falaram que Itaúsa pode ser um investimento alternativo, atraente, para faturar com as boas perspectivas do Itaú, que são as ações do Itaú, são as suas top picks, ou seja, são as ações preferidas no setor financeiro no Brasil. Daí, o Credi ressalta que o Itaú deve continuar a ser o principal impulsionador de crescimento dos lucros para Itaúsa, mas também destaca melhores expectativas de lucros para Duratex e para Alpargatas e também destacam as recentes aquisições de Itaúsa. Eu vou falar agora um pouquinho sobre elas, que são detalhadas ali no relatório do Credi. E aí, ele fala que a Itaúsa fez uma compra da participação de 8,5% da EJA Saneamento por R$1,3 bilhão no final de abril. Falam que, no fim de maio, a Itaúsa anunciou um investimento extra de R$1,2 bilhão na EJA. No final de 2020, também concluiu a compra da Copa Gás por R$1,2 bilhão e R$2,3 bilhões de reais. E aí, eles também falam que, com a cisão da participação do Itaú Unibanco na XP, a Itaúsa vai deter 15% da XP diretamente e esse vai se tornar o segundo maior ativo do portfólio da Itaúsa. E aí, com todas essas compras, essas aquisições financiadas com emissão de dívidas, com debêntures, eles falam que esperam que a Itaúsa continue a ser capaz de repassar para os seus acionistas 85% dos dividendos recebidos das subsidiárias. Isso para que a empresa tenha caixa para pagar as despesas operacionais e financeiras da holding e também para manter uma posição de caixa próxima a 2% do patrimônio líquido, que ficaria em linha com a média histórica. E aí, eles falam que isso implica uma taxa de pagamento que varia de 35% a 45% dos ganhos projetados para o período de 2021 a 2023 e, ao ver, na opinião do Credit Suisse, isso justifica um desconto para a holding acima de 20%. E aí, eles falam, fazem uma expectativa para um cenário mais otimista, para um cenário mais pessimista, eles falam que no cenário mais otimista, a Itaúsa valeria R$18,00 com base num retorno sobre patrimônio líquido, num ROE do Itaú, de 21%. E num cenário, no pior cenário, no cenário mais pessimista, eles consideram um ROE de 16%, e aí eles acham que Itaúsa valeria R$10,00, ou seja, um pouco abaixo do que está valendo hoje. As ações estão perto dos R$12,00. E aí, eles falam que esse novo preço-alvo médio, que é o preço-alvo de R$14,50, considera um ROE sustentável de 16,5%. E aí, vale falar, pessoal, que o retorno, esse ROE, o retorno sobre patrimônio líquido, é uma métrica muito considerada para avaliar o valor das ações do setor financeiro, é um indicador que mede como os bancos estão investindo os recursos dos acionistas, o retorno que eles estão tirando disso. E aí, eu vou pedir para o Lion colocar aqui na tela uma matéria que a gente fez recente no InfoMoney, mostrando que o retorno sobre o patrimônio líquido dos bancos, o ROE dos bancos tem diminuído ao longo dos últimos anos, por uma série de fatores que eu já vou chegar lá. Mas nessa matéria, esse gráfico aí da economática, mostra que do pico de 26,98% em 2007, a mediana do ROE dos quatro maiores bancos de capital aberto do Brasil, caiu praticamente pela metade para 13,73%. Então, é importante falar que o Credo Suíço prevê um ROE de 16,5% para o Itaú, para chegar naquele preço-alvo médio deles. O ROE do Itaú, no primeiro trimestre, foi de 18,5%, mas existe essa tendência de queda dos ROE dos bancos, isso observando esse gráfico que mostra os ROE desde lá de 2007, ou até um pouco antes, até agora. O que mostra que os bancos estão com uma rentabilidade menor do que já tiveram antes. Já vou completar esse raciocínio, trazendo aqui as análises de outros especialistas. Primeiro, agora eu vou começar com um resumo da conversa que eu tive com o Marcel Campos, que é analista do setor financeiro da XP. E aí, o que ele explicou? Que uma holding, como é o caso da Itaúsa, não tem uma operação própria dela. Então, não tem um cliente, não tem receita. Ela tem as receitas que vêm das empresas nas quais ela investe. Então, para você ver, geralmente, a operação dessa empresa, os números dessa empresa, você busca algum tipo de derivada para o valor e ele fala que numa holding, como é o caso da Itaúsa, você olha o que todas as subsidiárias delas estão gerando de receita e aí vê quanto elas estão negociadas e tudo para conseguir chegar em uma medida de valor, de qual seria o preço justo da ação. E aí, o que ele falou é que, normalmente, a holding tem esse desconto sobre as suas subsidiárias porque existe uma certa ineficiência da holding em relação às empresas nas quais ela investe, porque ele explicou que, por exemplo, a Itaúsa vai ter um conselho próprio, vai ter um departamento de relações com investidores, vai ter os seus próprios funcionários e isso custa dinheiro. Então, é como se alguns custos da empresa ficassem dobrados. Ela tem os custos próprios da holding, além de ter os custos que a sua subsidiária, que o Itaú, propriamente dito, tem. Então, isso acontece, então, esse desconto é normal da holding sobre as suas empresas investidas. E, geralmente, esse desconto fica em cerca de 20%, segundo o Marcel Campos. E aí, o que ele falou é que, normalmente, o que o investidor olha é se o desconto está maior do que a média, você compra ação. Se está menor que a média histórica, você vende. Então, basicamente isso. E aí, eu perguntei para ele, então, qual que é a perspectiva para a Itaúsa, né? Ele falou que a XP não tem cobertura para as ações da Itaúsa, porém, ele falou que como a Itaúsa, 88% dos seus investimentos estão concentrados no Itaú, o que ele disse é que a perspectiva segue muito o que acontece para o Itaú. E aí, qual que é a visão da XP para bancos, né? Ele falou sobre esse aumento da CSLL para os bancos, já vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente, mas ele falou que isso, eu perguntei se isso afeta as perspectivas para a Itaú, ele falou que afeta, mas que isso já está no preço, porque esse aumento da CSLL já vinha sendo falado desde março. E aí, ele falou que a XP tem uma visão neutra para a Itaú, porque eles veem a operação do Itaú com bons olhos, o Itaú é um banco que gera resultado, mas falam que as ações estão caras frente aos resultados do Itaú. Então, é uma ação que já está bem precificada pelo mercado. Eles têm uma visão já mais positiva para a BB, porque eles acham que é uma ação muito descontada por causa dos riscos políticos. Para a Santander, tem uma visão neutra, um pouco mais negativa, porque é um banco que fez pouca provisão contra o Enadim Plants, e aí eles já gostam mais de Bradesco, tem uma força ali também no braço de seguros do Bradesco. Então, resumindo, a visão do Marcel Campos, analista do setor financeiro da XP, é que Itaú é uma ação, é uma empresa que gera, um banco que gera resultados, porém, isso tudo já está no preço, então acaba sendo uma ação cara, considerada cara hoje na visão da XP. E aí eu conversei também com o Vitor Hassegawa, que é gestor da Infinity Asset, e aí ele falou que, por mais que Itaúsa tenha uma diversificação que foi destacada pelo Credit Suisse, essa diversificação é muito marginal. A sua operação está muito concentrada ainda hoje em Itaú. Ele falou que vê com bons olhos, ainda assim, esse aumento de diversificação, e aí ele falou que Itaúsa sempre foi um player relativo de Itaú. Então, ela sempre negociou com um desconto médio de 20% sobre Itaú, então o que o mercado sempre olha é, dependendo do desconto que Itaúsa tem para Itaú, compra ou vende. Então, falou que esse desconto oscila de 15% a 25%, então quando o desconto está em 15%, está abaixo da média histórica, é hora de ir para Itaú e não para Itaúsa. Mas quando o desconto está acima da média histórica, está em 25% em relação à média de 20%, aí o investidor vai para Itaúsa. Então, ele falou que sempre foi essa jogada, o mercado fica olhando se está com esse desconto maior ou menor, e aí dependendo de como for, ou vai investir em Itaú ou vai investir em Itaúsa. E aí ele falou que o que acontece agora, então como Itaúsa está muito ligada a Itaú, tem que se olhar as perspectivas para Itaú para ver se vale a pena investir ou não em Itaúsa. Então, esse desconto, a gente já falou que está um pouco acima da média, então isso mostra que existe uma perspectiva positiva nesse ponto. Mas aí para o Itaú, o que ele falou é que a CSLL, o aumento da CSLL é um fator negativo para as ações de bancos, ele falou que já no governo anterior de Dilma Rousseff, o governo estava usando esse aumento de CSLL, estava aumentando a tributação sobre bancos para financiar outros gastos do governo e falou que isso agora está se repetindo também no governo do presidente Jair Bolsonaro para financiar descontos no preço do gás e do diesel, que estão aumentando aí por outros fatores, inclusive fatores externos. E aí ele falou que o que acontece é que além desse aumento da CSLL, os bancos estão com um plano de fundo muito complexo, porque tem um aumento de concorrência com fintechs que está muito forte e também existe aquela agenda de concorrência do Banco Central, que além de favorecer fintechs, também criou alguns mecanismos ou algumas ferramentas, como por exemplo o PIX, que retirou tarifas que antes os bancos recebiam nas transferências, daí ele falou que o Congresso lá atrás também limitou os juros cobrados no cheque especial e tem então algumas medidas administrativas e legais que estão contribuindo para reduzir a rentabilidade dos bancos, além dessa concorrência aí que está surgindo e também tira aquele oligopólio, eles continuam com oligopólio, mas é um pouco menor do que havia antes. Então o que ele fala é que o cenário para os bancos no médio e no longo prazo é muito cinzento. Então ele falou que entende por que que hoje muita gente no mercado não quer ter posição em banco por causa desses fatores e aí o que ele falou é que mesmo assim alguns investidores acabam tendo uma posição em banco porque os bancos têm um peso muito grande dentro do Ibovespa que é o principal índice da Bolsa. Então para não correr o risco de ficar para trás no eventual alta da Bolsa, alguns investidores optam por ter uma posição em bancos mesmo com esse cenário cinzento. E foi mais ou menos o que aconteceu recentemente. Então a gente teve recentemente aumento de juros, isso favoreceu as ações de bancos e eles também subiram recentemente por causa do rotation lá fora daquele movimento de rotação com os investidores lá nos Estados Unidos e em outros mercados saindo das ações de growth para as ações de valor. Então com isso houve um movimento de capital para as ações de bancos e isso se refletiu também no nosso mercado. Os bancos subiram lá fora e isso refletiu no mercado aqui. Então os investidores ficam posicionados em banco para pegar esses movimentos, mesmo que tenha essas perspectivas complexas para o setor aqui no Brasil. Então concluindo o que o Vitor da Infinite Asset fala, é que ele acha que no curto prazo pode ser um bom call, ou seja, pode ser uma boa oportunidade investir em bancos, porque a gente tem essa perspectiva de aumento de juros, retomada da economia, com pessoas contraindo mais crédito, mais empréstimos, fazendo mais investimentos, nesse momento de avanço da vacinação e tudo. Então isso pode impulsionar as ações de bancos no curto prazo. Tem esse movimento de rotação lá fora que está impulsionando os bancos aqui, mas por outro lado ele ressalta os riscos desse pano de fundo mais estrutural e cinzento e complicado para os bancos, com redução de rentabilidade e aumento da concorrência. E aí por fim, voltando para Itaúsa, o que ele diz é que Itaúsa pode sim ser um bom call para aproveitar esse momento aí dos bancos no curto prazo, para aproveitar essa exposição à Itaú, já que ela está sim com um desconto acima da média histórica em relação à Itaú. E aí por fim, a gente tem aqui hoje no mercado, entre as casas que cobrem as ações da Itaúsa, a gente tem dez casas que fazem a cobertura das ações, sete tem recomendação de compra, quatro tem recomendação neutra, o preço-alvo médio para as ações de Itaúsa é de R$12,99, o que implica um potencial de alta de 8,89% em relação às cotações da Itaúsa pela manhã, que estavam em R$11,93. Daí a análise de Itaúsa, então bora agora para o nosso bloco sobre a Bolsa. Bom, vou pedir para o Lion colocar aí para a gente o Ibovespa em tempo real, o Ibovespa opera em alta nessa quarta-feira, um dia depois do presidente do Banco Central americano, do Fed, o Jerome Powell, voltar a defender que a inflação nos Estados Unidos é transitória. Powell disse que não vê pressa em retirar os estímulos monetários, como as compras de 120 bilhões de dólares mensais em títulos, para injetar dinheiro na economia lá nos Estados Unidos, e aí essa declaração animou Wall Street, que desde a semana passada estava mostrando preocupação com a possibilidade de aumento de juros antes do esperado, retirada dos estímulos, e aí que o presidente do Fed acalmando o mercado um pouco nesse sentido, os mercados estavam subindo lá fora e também impulsionando o Ibovespa aqui, que sobe 0,62%, aos 129.561 pontos. Os investidores também monitoram a fala da secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen, que vai falar hoje no Comitê de Orçamento do Senado durante a tarde. Vindo aqui para o nosso cenário nacional, por aqui também os investidores seguem repercutindo, a ata da reunião do Copom, que aconteceu na semana passada, a ata foi divulgada ontem, falei amplamente sobre isso ontem no Radar, foi o tema do programa de ontem, mas fato é que o Banco Central sinalizou na ata que a gente pode ter na próxima reunião do Copom em agosto um aumento de um ponto percentual da taxa Selic, em vez de um aumento que antes era mais esperado, de 0,75 ponto percentual. E aí essa sinalização, inclusive, gerou efeitos sobre o dólar, e aí vale falar que o dólar está sendo um destaque, o dólar com uma queda de 0,30% aos R$4,95, ontem fechou abaixo de R$5 pela primeira vez desde junho de 2020. Lembrando que quando a gente tem perspectiva de aumento de juros, juros maiores que o esperado aqui no nosso mercado, os investidores migram recursos para cá em busca dessa rentabilidade maior. E aí com isso, com mais entrada de dólar no país, mais oferta de dólar, a moeda recua. Indo para a Europa, o PMI composto da zona do euro, que engloba os setores industrial e de serviços, subiu de 57,1 em maio para 59,2 em junho e atingiu o maior nível desde junho de 2006. Lembrando que sempre que o indicador marca, fica acima de 50, ele indica que a atividade está se expandindo. E vale falar que esse resultado ficou acima do que o mercado esperava, que era um PMI em 58,8. Também destaque aqui no nosso bloco sobre bolsas, vale falar sobre as bitcoins. Então, ontem, o bitcoin chegou a ficar abaixo dos R$30 mil. Falei sobre isso aqui, trouxe uma análise sobre esse assunto do Safiri Félix, inclusive acho que anteontem, vou colocar o card para quem quiser ver mais sobre isso. E aí vale falar que depois de chegar a bater menos de R$30 mil, ontem o bitcoin se recuperou, recuperou toda a perda e fechou no território positivo em torno de R$34 mil. Eu falei com o Paulo Bittencourt, que é consultor financeiro, é aquele consultor financeiro que eu sinto que tem uma visão mais negativa sobre bitcoin, porque ontem eu trouxe a visão do Safiri Félix, anteontem também tem uma visão mais positiva. Então, trazendo também uma visão mais negativa, ele falou que essa queda que o bitcoin teve ontem é uma profecia autorrealizável. Ele falou que os bitcoins têm oscilado, o fato dos bitcoins terem oscilado a partir de falas do Elon Musk, que é uma pessoa mais midiática, lembra fenômenos de bolhas, onde as valorizações, as movimentações dos ativos vêm de falas ou posturas de participantes do mercado. Então, ele faz esse alerta aí que essa queda forte de bitcoin, essa oscilação muito forte lembra essas bolhas. E aí ele comentou que ao avaliar uma empresa, uma ação, ainda que um analista divulgue um relatório falando que é para o investidor vender ação ou comprar, ele pode ser contraposto por um outro colega, por outro relatório, e existem números para avaliar essa empresa. Ele falou que no caso das criptomoedas, não existe um balanço, números e relatórios que permitam avaliar os movimentos. Então, o que acaba pesando sobre o comportamento dos bitcoins é uma guerra, um jogo de narrativas. Então, o que ele falou é que quem investe nesse tipo de ativo, que é muito especulativo, acaba entrando nesse jogo de narrativas e acaba ficando à mercê dessas falas midiáticas, como é o caso das falas de Elon Musk. Então, ele falou que como não há número concreto, se você acaba, o investidor acaba fazendo parte disso, então ele tem que estar atento a isso para não sofrer aí, não se machucar no meio dessas fortes oscilações. Mas para quem quiser ver também uma visão mais otimista sobre as criptomoedas, tem esse card que eu já deixei aqui para quem quiser ver o que diz o Safiri Félix. E bora para o nosso bloco sobre o Brasil. Bom, aqui no Brasil, então, notícias relacionadas à vacinação e pandemia. A Procuradoria da República abriu na terça-feira, ontem, uma investigação preliminar para avaliar se houve crime no contrato firmado entre o Ministério da Saúde e a empresa Precisa Medicamentos, que representa o laboratório indiano Barat Biotec, na compra da vacina contra a Covid, a Covaxin. A Procuradoria cita o risco no acordo firmado de que o acordo tenha previsto preços acima dos praticados no mercado. E essa transação também está sendo investigada pela CPI da Covid no mercado, então é um assunto aí que o mercado também fica de olho. A gente tem também aqui no nosso cenário doméstico, notícias sobre racionamento, reforma tributária, começando pelas notícias sobre racionamento. Ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o Brasil precisa passar por um período educativo de algum racionamento, ao se referir à crise hídrica que o país enfrenta. Ele disse que ele escutou isso, ou que concluiu isso, depois de ter uma conversa com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Ele disse que o ministro fez uma análise do cenário em conversa com ele, garantiu que a gente não vai ter apagão no país, mas segundo Lira, o ministro de Minas e Energia falou que o país pode ter esse período educativo com algum racionamento para não ter um tipo de crise maior. E na conversa com o ministro, ele também disse que não foi apresentado nenhum texto, mas nenhum texto formalizado sobre a situação, em relação àquela MP que o governo e o Congresso estão estudando para contornar a crise de energia, mas ele falou que existe uma negociação sobre assunto que envolve, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, que pode garantir uma segurança jurídica sobre eventuais medidas que venham a ser anunciadas. E aí, horas depois de fazer essas declarações, Arthur Lira voltou atrás e tuitou que o ministro de Minas e Energia esclareceu que a medida provisória da crise hídrica que está sendo discutida, que também foi apelidada de MP do racionamento, não vai trazer qualquer comando relativo ao racionamento de energia, então afastando a hipótese de racionamento, e aí ele falou que a MP trata do incentivo ao uso eficiente da energia. E aí vale falar que o ministro de Minas e Energia vem dizendo que o governo não trabalha com a hipótese de racionamento e vem alertando que, por conta de um maior despacho de eletricidade termoelétrica, maior uso das térmicas, o consumidor deve pagar um valor maior pela conta de luz. Então, crise hídrica segue no foco, o governo fazendo de tudo aí para contornar essa crise, já que crise de energia é um problema, historicamente, para qualquer tipo de governo, e principalmente na proximidade, diante da proximidade das eleições de 2022. Também no nosso cenário nacional, a gente tem uma reportagem de capa do Estadão, dizendo que existe uma articulação na Câmara dos Deputados para legalizar a criação de barreiras tarifárias no Brasil de produtos industrializados estrangeiros. Vale dizer também que é uma discussão que o mercado deve ficar de olho, economistas mais liberais criticam as medidas de protecionismo, inclusive no final de semana, o Marcos Lisboa, que é o presidente do INSPER, publicou um artigo na Folha falando sobre isso e dizendo que esse tipo de medida protecionista protege grupos específicos, enquanto o resto da sociedade acaba arcando com o ônus da concessão desses privilégios. Então, ele fala que a conta da concessão acaba sendo socializada, disse que existe, sim, concorrência desleal no mercado internacional, mas existem mecanismos transparentes para tratar esse problema. E a gente tem também, no radar, tributação, reforma tributária, então o presidente Jair Bolsonaro deve discutir numa reunião hoje com o ministro da economia, Paulo Guedes, um projeto de lei para elevar a faixa de isenção do imposto de renda e aí, segundo o noticiário, existe uma possibilidade de ampliação da faixa de isenção por meio de um escalonamento, mas que poderia levar essa faixa de isenção do imposto de renda para R$ 3.000 até 2023. E bora para o nosso radar corporativo. Bom, o nosso radar corporativo, nos nossos destaques de alta, a gente tem as ações da Vale, da Holding, Bradespar e siderúrgicas como o CSN, Osiminas e Gerdau, que estavam registrando ganhos depois que os futuros do minério de ferro subiram 4% na bolsa de Dalyana, China, se recuperando depois de três sessões de perdas. Os ativos da Petrobras e da PetroRio também estavam em destaque de alta pela manhã, na esteira da alta do petróleo, então o barril do tipo Brent, que é referência para o nosso mercado, estava subindo, chegou a subir acima de US$ 75, atingindo o seu nível mais alto desde o final de 2018, isso depois de um relatório da API, que é uma entidade que acompanha o setor, falando sobre os estoques de petróleo nos Estados Unidos. E aí esse relatório reforçou as visões de um mercado mais apertado com o aumento das viagens na Europa e na América do Norte, aumentando a demanda por petróleo, por combustíveis. Então isso acabou impulsionando os preços e, consequentemente, as ações do setor. Fora do índice, a UIS avança mais de 7%, isso depois que o BTG elevou a recomendação para as ações da seguradora de neutro para compra e elevou o preço-alvo de R$ 15,00 para R$ 19,00, um potencial de alta de 37% sobre o último fechamento, isso depois da conclusão da parceria da UIS com o Banco de Brasília para a venda de seguros. Então essa elevação impulsionou, as ações estavam subindo pela manhã mais de 7%. E ações de empresas ligadas a varejo, construtoras e shopping centers continuam registrando quedas depois da perspectiva de aumento de juros, que afeta as ações desse setor. Então Exetec, Cirela, Renner e Guatemi estavam entre as baixas da sessão também. Nosso radar corporativo, a gente também tem em destaque a Embraer, então o Itaú BBA iniciou a cobertura para os ADRs da Embraer, que são os recíduos das ações da empresa negociados na Bolsa de Nova York, e reiterou a recomendação de compra para as ações, iniciou a cobertura com recomendação de compra e com preço-alvo de R$ 21,00, o que representa um potencial de alta de 30% sobre o fechamento da terça-feira dos ADRs. Eles falam que o preço-alvo é constituído em R$ 15,30 para as quatro divisões da empresa, comercial, executiva, defesa e segurança e serviços de suporte, e R$ 5,70 se referem à EV Urban Air Mobility Solutions, ou somente EV, que é aquele braço da Embraer de carros voadores, isso é uma apelida que o mercado está dando de carros voadores, mas que formalmente são chamados de veículos elétricos de decolagem e pouso vertical, ou na sigla são os EVETOLs. E aí os analistas do BBA falaram que o EVETOL é a peça mais recente e fundamental do quebra-cabeça da história de investimentos da Embraer, que eles estimam que o EVETOL sozinho pode desbloquear de R$ 0,90 até R$ 14,70 por ADR, e falam que o momento da empresa é positivo, a empresa está apresentando melhora de fluxo de caixa e também um valuation atraente, por isso recomendam a compra com esse preço-alvo de R$ 21. A gente tem também em destaque a aprovação do Senado da medida provisória, que aumentou a CSLL, que é a tributação sobre bancos, para que o governo consiga subsidiar temporariamente o diesel, os preços do diesel e do gás de cozinha, e aí vale falar que o texto está em vigor desde a data de publicação, que foi em 1º de março desse ano, e aí para se tornar uma lei permanente, essa MP precisa ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias. Como esse texto foi modificado, ele vai retornar para análise da Câmara e precisa ser aprovada até o dia 28 de junho, semana que vem, para não perder a validade. E aí os senadores também retomaram os benefícios para a indústria petroquímica e para a compra de carros por pessoas com deficiência. Em relação aos bancos, especificamente, a MP leva a CSLL do setor financeiro de 20% para 25%, entre 1º de julho e 31 de dezembro, e aí com isso, no total, os bancos passam a ter uma alíquota de imposto de 50%, 25% de imposto de renda e 25% de CSLL. E aí a XP comentou a notícia, falou que esse aumento vai ser limitado a 2021, e isso reduz o impacto sobre as ações do setor. E falou que como os bancos têm benefício tributário ao pagar juros sobre o capital, eles esperam uma alíquota tributária mais baixa para o setor. Eles falaram que, embora a notícia seja claramente negativa, a avaliação é que esse aumento já era esperado por causa da aprovação anterior na Câmara, já tinha uma ampla divulgação, então, de certa forma, isso já estava no preço. E aí, vale falar, só para terminar, com relação à indústria química, as emendas aprovadas vão permitir estender aquele regime especial da indústria química, o REIC, até janeiro de 2028. O parecer aprovado pelo MP tinha concedido benefício ao setor por mais três anos e meio, até 1º de janeiro de 2025, então aumenta agora o prazo. Bom, sobre, a gente tem também em destaque aqui o Bradesco, então o Conselho de Administração do Banco aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio, relativos ao primeiro semestre desse ano, de 5 bilhões de reais, e aí esse valor representa 49 centavos por ação ordinária e 54 centavos por ação preferencial. E aí vai ser considerada a posição acionária de 2 de julho de 2021, então quem tiver ações nessa data vai receber o JCP, e aí as ações passam a ser negociadas ex-direitos a partir do dia 5 de julho, e o pagamento do JCP vai acontecer no dia 12 de julho. O comunicado do Bradesco diz também que o JCP representa aproximadamente 28 vezes o valor dos juros mensalmente pagos, líquidos de imposto de renda na fonte, e serão contados no cálculo dos dividendos obrigatórios do exercício previsto no Estatuto Social, e aí as ações do Bradesco subiam 0,92% pela manhã. Por fim, a gente tem Petrobras, então no encontro com o diretor da ANEL e o presidente da Petrobras, Joaquim Silvio Luna, em Brasília, ficou acordado que a Petrobras vai alocar equipes técnicas para buscar formas de contribuir para garantir o abastecimento elétrico no Brasil, e aí entre as medidas em estudo, a petroleira pode aumentar a oferta de gás natural para atender o acionamento maior das técnicas. E também temos as ações da Avamos, então a Avamos, que é uma empresa de locação de caminhões, comprou 70% da BMB Brasil e da BMB México, que são especialistas na customização de caminhões e ônibus, numa operação de 43 milhões de reais, e aí o BBI comentou a compra, falou que a quarta aquisição anunciada pela Avamos em 2021, e que mostra o interesse da empresa em expandir sua atuação para outros países, o BBI tem uma recomendação de compra para as ações, com preço-alvo de 60 reais. Antes de encerrar aqui e falar com a galera do Ao Vivo, queria rodar para vocês aqui o teaser do nosso evento Melhores da Bolsa, que vai acontecer no fim desse mês, e que está muito bacana. Então, vamos rodar! Música 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 Bom, então, não deixem de acompanhar o evento, se inscrever, inscrever o e-mail de vocês para vocês receberem as notícias sobre ele. E para quem está acompanhando a versão gravada do Radar, obrigada mais uma vez pela sua companhia. Antes de sair, não esquece de deixar o seu like e amanhã tem mais. Tchau.